Agora eu estou ao vivo, eu quero gentilmente pedir ao... Eu penso que todo mundo tem que entrar novamente, esse é um momento novo, que eu não sei exatamente como é que é, e eu já vou chamando, já chamo o... Já chamo, como é que faz aqui para chamar, chamar... Eu penso que você tem que pedir novamente, né? É isso, Marcial, eu não tenho essa experiência aqui, queridão, vai lá, você pede, né? Eu não sei como é que eu te chamo aqui, eu aperto aqui, era para apertar aqui, era para ter chamado aqui. Como faz aqui? Help me, please. É visualizado solicitações, como é que eu faço? Como é que faz para convidar as pessoas que estão ao vivo? Como é que... Ah, está aqui. Solicitações, adicionar. Aguardando, citadel. Aguardando... Aperta aqui. Isso, conectando. Conectando, virando... Isso. Ok, o Cleber acabou de dizer isso, você quem pede, está ótimo, já estamos de volta, já estamos aqui com das 550 pessoas, já estamos com 350 pessoas, pronto, já me orientaram aqui. Então, agora nós vamos abrir para perguntas e respostas e nós vamos até seis e meia, pontualmente a gente termina às seis e meia. Bom, as perguntas que mais apareceram ali, eu estava lendo, é para você falar um pouquinho mais sobre o ritmo hipnótico, a Lilian da Holanda, José Augusto de Porto, Portugal, estão mandando da Geórgia para nós aqui, falando da Geórgia lá nos Estados Unidos, estão falando de Boston também, aqui, e aqui o Pentafet, está dizendo, o Wilton Maia está falando lá, Lisboa, aqui. Eles querem saber, Mastermind do Norte está aqui, Sorocaba, Juliana Padre do Espírito Santo, Laércio, então, aqui, isso. A Cruz da Capa do Livro, eles querem saber isso. A pergunta que, o Tom está aqui, a pergunta, palmas, Tocantins, olha aqui, a pergunta que não quer calar, já retomamos praticamente... Não, Jamil, eu fico até... Já estamos em 450 e já estamos em 406, ou seja, estamos praticamente toda a equipe, né? Perfeito. Eu fico, então, Jamil, até as 6h25. Mastermind do Norte. Eu fico até as 6h25 e das 6h25, às 6h30, você encerra com toda a equipe, com todo mundo, pode ser? Pode ser. Pode ser. Então, tá. Então, tá bom. Eu preciso... Eu tenho um compromisso que eu já adiei para 6h30, então eu vou começar 6h30 com o meu outro compromisso, tá bom? Então, a pessoa mandando aqui a mensagem. Escuta, você vai falar agora do Pentafet? Eu vou falar no final sobre o Pentafet. Então, assim, o Mastermind, o poder do Mastermind, que é a grande força, a união de mentes, o inconsciente coletivo, o Shekinah de Deus, a Egrégora Celeste, a Egrégora Espiritual. Nós queremos... Você fala do Mastermind, né? Fale. E que no Brasil é essa marca registrada, que você sempre vai encontrar no final de todos os livros da Citadel aqui. E agora estão todos os livros do Napoleão Rio, que são 36 livros. É isso, Marcial? Todos os títulos, todos os títulos, todos os títulos de Napoleão Rio agora são... É. Nós a recém lançamos. E eu preciso te falar aqui, que eu tenho amigos me chamando a atenção, dizendo assim, ó... A chave para a prosperidade já está indo para as livrarias. Fenomenal! Esse livro é maravilhoso, já disse esse livro, é maravilhoso, é maravilhoso. Fenomenal. 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 Chegando agora... É, e está vindo um livro que Napoleão Rio não fala como, ele não cita como ritmo hipnótico, mas é um livro exclusivo que a Fundação pegou todos os trechos importantes de Napoleão Rio sobre o poder do hábito. Então, está vindo um livro em maio chamado Hábitos para Triunfar. Uau! Uau! E da qual, Jamil, já antecipo e já faço o convite no ar, que eu preciso, precisamos, a Citadel precisa da sua introdução. Você já está convidado a fazer a introdução. Com a maior honra possível, e isso me dá, todos sabem aqui, o nosso exército, que isso dá a mim um privilégio de ler com antecedência, é maravilhoso, é uma delícia, e eu vou fazer isso com o maior carinho. Agora, eu tenho um monte de amigos aqui que estão me chamando a atenção, são tão amigos, estão irmãos que estão dizendo assim, Jamil, direto ao ponto que o tempo passa muito rápido. Olha, eu quero citar um ponto aqui para falar do Mastermind, vou citar um ponto aqui muito importante, e que é um ponto que Napoleão Rio coloca, só para fazer um fio da meada. Mastermind, vocês todos e nós todos que somos adeptos e alunos da Napoleão Rio sabemos o que é. É o conjunto de duas ou mais pessoas que se unem com o mesmo propósito, com a mesma força de pensamento, para fazer com que os nossos pensamentos e as nossas ações transformem-se na nossa realidade. É isso. Nós temos que fazer com que a nossa realidade seja transformada. Pelo quê? Nós queremos uma nova realidade. Nós precisamos de uma nova realidade. Então, eu cito aqui uma coisa muito importante, que é uma palavra que está intimamente ligada com o Mastermind. Dita pelo diabo, que é a sabedoria. Sabedoria. Quando Napoleão Rio perguntou ao diabo, talvez muitos não tenham estudado conta. Quando Napoleão Rio perguntou ao diabo, o que é a sabedoria? O que é a sabedoria? O diabo respondeu. A sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza de tal forma que elas possam servir a você e a habilidade de relacionar-se com outras pessoas de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa dessas pessoas, de forma consciente, para ajudarem você a conseguir tudo aquilo que você queira da vida. Gente, olha que conceito que é isso. maravilhoso. Olha o conceito. Olha que conceito. É a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza. Ou seja, nenhum de nós pode fugir das leis da natureza. Você não pode fugir da lei do ritmo hipnótico. Você não pode fugir da passagem inexorável do tempo. Você não pode fugir da lei da gravidade. Você não pode fugir da lei da compensação. Então, o que você faz? Você age de acordo com essas leis. De que forma? De forma harmoniosa. Porque a harmonia é uma, é um dos princípios para nós nos defendermos do diabo. Então, o que é o mastermind? Eu vou aqui agora, eu faço aqui mais uma provocação. Então, o mastermind, além de ser o conjunto de duas ou mais pessoas, é duas ou mais pessoas agindo de forma harmoniosa, consciente e de acordo com as leis da natureza para transformar a nossa realidade. Que é o que nós estamos fazendo. Que é o que você faz, que é o que a Citadel faz lançando os livros. Que é o que os cursos do mastermind faz. Que o exército faz. É fazer com que você entre uma pedra bruta e sai uma pedra polida um diamante. Você entra num curso uma pedra bruta, você sai de um curso uma pedra polida. Qual é a diferença da pedra bruta para a pedra polida? A essência é a mesma. A matéria-prima da qual é feita a pedra é a mesma. Na verdade, a essência desse universo, ela é a mesma para todos. Nós somos feitos de átomos que possuem elétrons, prótons e nêutrons. A diferença está na vibração. Então, a forma como nós vibramos, a forma como nós encaramos, a forma como nós fazemos o nosso mastermind e as pessoas com a qual nós nos ligamos, elas vão moldar e fazer o nosso futuro. Já imaginou, Jamil, se nós conseguíssemos transformar hoje, nesse exato momento, fazer a alquimia do medo para a fé? Uau! Transformar todo o medo que todo mundo está sentindo nesse exato momento no planeta e transformar o medo em fé. Fazer a fé ser maior que o medo. Nesse momento, o milagre acontece. Nesse momento, Jamil, se a fé for maior que o medo e a gente conseguir transmutar, transmutar, fazer com que a fé transforme-se, o medo transforme-se em fé. Jamil, acabou o vírus. Acabou tudo. A fé é um instrumento inteligente. Já falado por nosso mestre Jesus há dois mil anos atrás, já professado por todas as principais religiões, não só as cristãs, mas o poder da fé. O poder de podermos alcançarmos a força, a força central, a inteligência infinita. Porque a inteligência infinita está a nosso dispor, a todo momento. A gente que insiste em ficar nas coisas mundanas e não alcançar essa inteligência infinita. Se nós conseguirmos alcançar a inteligência infinita com os nossos pensamentos, o que é a oração, se não um instrumento poderoso? De alquimia. De alquimia. A oração é um instrumento de alquimia, de transmutação. Como é que a oração tem que ser usada? A oração não tem que ser usada para pedir, tem que ser usada para agradecer. Jesus já dizia, peça como se já fosse seu. Peça como se já fosse seu. E ele disse lá, né? E quando eu for e vocês tiverem preparado o lugar, eu voltarei e os levarei comigo. Mas que vocês poderão fazer coisas maiores do que ainda fiz. Por quê? Pelo poder da fé. E hoje a nossa live está sendo muito boa porque eu estou conseguindo ler o que está todo mundo dizendo, quando você vai explicando aqui. E as pessoas estão aqui deixando claro que isso tudo é atitude mental positiva. essa transmutação para fazer, através do entusiasmo, da fé aplicada, fazer com que a fé seja maior que o medo. E no momento que a nossa fé fica maior que o medo, esse é o momento que acontece verdadeiramente o milagre. E agora, então, meu querido irmão, meu querido amigo, está dizendo assim, eu sou aqui, esse momento, eu estou experimentando o MBA da vida real em uma hora e trinta minutos. que nós estamos vivendo aqui. Então, estão perguntando o que está no rodapé lá da página 130 e poucos, e o que está, por que a cruz e por que o penta-fé. Esqueçam. Eu vou, olha só, a vida, o conhecimento, Jesus já dizia lá no passado, o conhecimento, ele tem que ser buscado. Todos os, todas as religiões do mundo, todas as religiões professam a religação, né? A religião. É a religação com a fonte principal. E o que você precisa? É buscar o conhecimento. É. Então, ou seja, o conhecimento tem que ser buscado, mas hoje eu vou passar para vocês, eu prometi, e eu vou falar, então hoje eu vou passar a vocês como sinal de respeito, dedicação e amor que eu tenho por esse meu irmão Jamil, que eu tenho um amor por ele. E que é respiro, que é verdadeiro. Um amor fraternal que ultrapassa muitas barreiras, né, Jamil? E, então, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu dei várias... Muitas noites naquela varanda em Uares e lá falando sobre o Napoleão Rio, a gente ficava imaginando o velhinho caminhando ali na rua, conversando, eu, você, Fabinho, Jazon, depois lá na tua casa comendo... Jazon, o nosso futuro governador, né, Jamil? É, Jazon, o nome de governo. Jazon, o nome de governador, né? Nós tivemos a oportunidade de ter o Jazon, e nós teremos de ter nosso governador, nós teremos uma governança, uma liderança única, uma liderança limpa, bonita, saudável e com sabedoria, né, Jamil? Sabedoria, sabedoria. Então, Jamil, eu já dei algumas pistas. Eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar aqui, então, o que está no centro do Pentafé. Isso não é uma cruz, isso é chamado Pentafé. Eles são cinco armas, cinco armas que existem para lutar contra a dominação do diabo, porque o diabo, como vocês sabem, ele não precisa dominar as leis da natureza, porque as leis da natureza são de Deus. O que o diabo precisa dominar é apenas uma coisa, é a mente do homem. Porque o momento que ele domina a porção, e ele é a porção negativa da nossa mente, ele domina a nossa mente, ele consegue dominar tudo. Então, eu vou contar para vocês, nesse momento, o que está no meio aqui do Pentafé. Olha só, chama lá, chama, nós temos 480 pessoas, chama lá, chama as pessoas para eles assistirem isso aqui. Porque você vai saber agora, agora, o que está aqui, esse segredo tão bem guardado. Só nessa live aqui, só nessa live aqui é que existe nenhuma outra live, você vai encontrar isso aqui, porque o Marcial não revela. Até porque, vamos ser sinceros, né, Jamil? A live oficial, autorizada pela Fundação Napoleon Hill, a live oficial da Napoleon Hill, a live oficial do selo, é a nossa live, é a live Mastermind Citadel. Somos a live oficial, onde nós mostramos exatamente da fonte principal, da fonte onde todos têm a oportunidade de beber do nosso mestre Napoleon Hill. direto da fonte, direto da fonte oficial, que tem legalidade, que tem ativação, que tem autorização e que tem permissão e é por isso que faz acontecer. Exatamente. É isso, controle a sua ansiedade. Tem gente ali, estou ansioso, fala logo que estou ansioso, controle a ansiedade, a ansiedade rouba a bênção, a ansiedade rouba a bênção. Lembre-se disso, a ansiedade é o maior adversário da felicidade humana. Ela é a live oficial da Fundação Napoleon Hill. Eu vou decidir aqui se deixa ou não ela gravada, mas você tem aqui o espaço agora para que o Marcial faça, então, a revelação desse pentafé. A revelação, então, Jamil, da palavra, a palavra que está no centro, no centro, é uma palavra sagrada de uma língua antiga, de uma língua antiga, antiquíssima, e ela tem um poder, ela tem um poder sagrado. E a palavra é fé. A palavra central que está aqui é fé, fé, que é o centro das outras quatro palavras que a circundam e que, junto com a fé, juntas, juntas, elas servem como grande escudo contra a alienação do diabo. E forma o cinco que dá o mestre de si mesmo. que dá o mestre de si mesmo. E aí, Jamil, essas, as outras palavras, com o tempo a gente vai conversando e aí as pessoas vão tendo no momento certo. Eu convido que cada uma das pessoas releia o livro, porque se ler o livro vai encontrar todas. É, olha, está tudo ali dentro. Todas estão lá. Todas estão dentro do livro. Importante ler para entender. Porque de nada adianta simplesmente usarmos, nesse momento, não adianta usar apenas a parte racional. Nós temos que ter a união dos dois lados do átomo. O negativo e o positivo. Nós temos que ter o racional e o emocional. Tudo isso forma um só. Com um só. E com a transmutação do medo em fé, a gente consegue. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo aqui é combatendo a ignorância. Quando se combate a ignorância, nós ganhamos conhecimento. Quem ganha conhecimento, ganha sabedoria. Com a sabedoria, nós temos o mastermind. E com o mastermind, nós temos a transmutação do medo em fé. Todo mundo junto, abraçado e reunido. Eu quero agradecer, Jamil, a tremenda oportunidade e dizer que estarei sempre à disposição. Nossa agenda sempre é muito complicada. Mas um convite seu, eu sempre, sempre aceitarei com muito carinho e com muito amor, até pelo amor que eu tenho por você e por todo esse grupo mastermind. E a recíproca é verdadeira, que entre nós, você é um dos nossos. Nós assim o chamamos sempre, como alguém que está dentro de nós, aqui dentro do mastermind, junto com o mastermind. Então, você é dos nossos irmãos de alma dessa jornada maravilhosa. Eu quero pedir a gentileza. Eu sei que você pediu até às 6h25. Esses cinco minutos nós vamos encerrar em conjunto. Eu quero só dizer, justificar, que a nova ordem mundial é algo que eu vou falar em um outro momento. A gente vai falar isso, porque é um compromisso assumido. E pós, e que ele anuncia aqui, mas o conhecimento foi tão grande, ganhamos mais meia hora. E quero dizer também que nós moramos no país que verdadeiramente é o país que tem condição de ser a nova luz do mundo. Nós temos água, nós temos terra, nós temos sol, nós somos o único país do mundo que temos no céu do nosso país o símbolo da cruz, desenhado com cinco estrelas, que é o Cruzeiro do Sul. E cinco, o mestre de si mesmo, por isso que faz cinco lives. Nada é por acaso, tudo é muito sério, tudo é muito profundo. E é por isso que nós fizemos cinco. É também você que está aqui com 450 pessoas ao vivo, já passamos em mais de 1.600 pessoas aqui, quase 2.000 pessoas que passamos por aqui. Também quero te dizer que esse é o país que vai verdadeiramente conduzir o século XXI. Se esse diálogo, se essa história aconteceu, se essa entrevista é verdadeira ou não, não importa. Aquilo que o Marcial falou, ela existiu. E lembre-se, sempre que nós vamos fechar aqui, como o Marcial citou a pedra bruta, o diamante. Uma vez perguntaram para Michelangelo como é que ele fazia obras tão maravilhosas como o Davi, como todas aquelas obras lindas que ele fez. Ele disse assim, é muito simples. Eu pego a pedra bruta, pego o martelo, pego o cinzel e vou tirando tudo que é bruto, porque a obra de arte já está pronta dentro da pedra bruta. Essa pessoa maravilhosa, esse mestre justo e perfeito, esse líder justo e perfeito, esse ser humano justo e perfeito já está pronto dentro de nós. Vamos aproveitar momentos como esse, de leitura, de trabalho, de reflexão, de autoconhecimento, para nós transformarmos naquilo que são as verdadeiras leções. Eu aproveito aqui, Jamil, para agradecer. Eu quero que cada um dos masterminds que estão aí saibam que eu tenho um tremendo orgulho, Jamil, de você que é o capitão de todo o mastermind do Brasil. E eu tenho um orgulho tremendo de todos os masterminds do Brasil e que falam e que levam essa linguagem e levam todo esse conhecimento às pessoas para nós fazermos um país melhor, para nós transmutar isso. Por quê? Porque nós somos de carne e osso, nós somos limitados, nós somos seres que precisamos. Nós precisamos diariamente dessa força. Então eu quero que cada um se sinta abraçado por mim e eu tenho um orgulho de cada um de vocês que está aí nos assistindo e que está levando o conhecimento de Napoleon Hill. Olha, um prazer e um obrigado do fundo do meu coração que a luz esteja com cada um de vocês e com cada um de nós. Somos todos masterminds. Escuta, o segundo é o desconto especial na Saraiva, é isso? Entre na Saraiva, que está com desconto mega especial. A Saraiva está dando um desconto mega especial no site da Saraiva do livro Mais Perto do Diabo. Pode entrar na Saraiva. Isso, estamos todos juntos. Pois não. Exatamente. Então desconto mega especial na Saraiva do livro Mais Perto do Diabo nas duas versões. Nas duas versões. E eu peço o seguinte, sigam a Citadel Editora que vai ter novidades aí, nós vamos dar. A Citadel vai estar mandando material exclusivo para vocês também, juntamente depois com o Mastermind e com novos lançamentos do Jamil, que é o nosso autor querido e maravilhoso. Vai ter novidades aí, né, Jamil? Novidades muito em breve. Muito em breve. Então assim, sigam a partir de hoje o Citadel Editora, não deixem de seguir, porque nós vamos mandar material. Inclusive amanhã vamos mandar um vídeo exclusivo que nem o Jamil sabe ainda, porque é um presente que eu vou mandar. Tá bom? Juntos somos muito mais do que somar. Saudações. Jamil, obrigado. Luz e alegria para todos. Amém. Grande fraterno abraço, meu irmão. Grande fraterno abraço. Obrigado.